Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar dessa grande vitória do Verdão no derby que tivemos nessa sexta-feira pelo Campeonato Paulista Sub-20, Verdão goleou o rival fora de casa, lá na Fazendinha, 3x0 fora o baile, teve outros lances interessantes ao longo da partida, a gente vai trazer tudo aqui pra vocês e show do Cauã Santos, exatamente, Verdão goleou por 3x0, o Cauã fez os dois no primeiro tempo e foram dois golaços primeiro foi um gol olímpico, aliás o Sub-20 do Palmeiras vem se caracterizando por marcar gols olímpicos neste ano esse foi o terceiro gol olímpico do Sub-20 ao Viverde nesta temporada, o Kevin tinha marcado dessa maneira também no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Botafogo, o David Cauã, aí num torneio não oficial, lá na CE Cup, na República Tcheca tinha marcado contra o West Ham dessa mesma maneira, recentemente isso, e aí agora o Cauã Santos consegue marcar esse gol que é raro, mas que o Sub-20 do Palmeiras faz se tornar comum com muito treinamento o Cauã Santos falou sobre isso no intervalo, ele disse que os atletas do Verdão treinam bastante esse tipo de cobrança cobrando sempre fechado, e o Cauã foi muito feliz e aí minutos depois ele fez mais um golaço numa linda arrancada de trás do meio campo passou como quis pelo zagueiro corintiano, deu um toquinho por cima do goleiro enfim, dois golaços, ele quase marca o terceiro dele ainda no primeiro tempo eu vou trazer tudo isso daqui a pouco para vocês e o David Cauã ainda marcou o terceiro gol palmeirense no segundo tempo para sacramentar, trazer um placar mais elástico na casa do rival e detalhe que agora se encerrou o primeiro turno, né, dessa terceira fase do Campeonato Paulista relembrando, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa e Água Santa no grupo Água Santa e Portuguesa jogam neste sábado e Palmeiras com três jogos e três vitórias nessa terceira fase é o líder do grupo com nove pontos e o Corinthians, cara, por isso que eu coloquei no título do vídeo aí, né o Palmeiras afundou ainda mais o Corinthians na classificação porque o nosso rival iniciou essa terceira fase já com duas derrotas para Água Santa e Portuguesa e agora perde a terceira perdeu para o Palmeiras, então são três jogos e três derrotas nessa terceira fase e ó, o próximo jogo na quarta-feira que vem, às quatro da tarde também será Palmeiras e Corinthians lá em Santana do Parnaíba então, quem sabe mais um resultado positivo pela frente aí elimina de vez o rival da competição aliás, o Danilo, técnico do Corinthians, ídolo do próprio Corinthians e do São Paulo também, né o Danilo estava bravo no final do jogo, né disse que o time não jogou nada, enfim e vai ter vida dura o Danilo daqui até o final do ano porque realmente o time corintiano vem fazendo partidas ruins no Campeonato Paulista foi eliminado lá na Copa do Brasil, né, enfim e a situação não está fácil para o nosso rival a gente vai trazer daqui a pouco os dois golaços do Caoa Santos e o gol do David Caoa no segundo tempo foi muito bonito também então vale a pena vocês ficarem ligados bom, antes de mais nada, deixa eu trazer a escalação do Lucas Andrade para o Derby, né lá no gol tivemos a presença do Kaique voltando a meta ao Viverde no lugar do Aranha, que jogou a última partida contra o Água Santa e o Kaique foi muito bem, viu fez duas defesas, pelo menos, uma no primeiro tempo outra na reta final da segunda etapa que garantiram a baliza zero para o sub-20 do Palmeiras o Corinthians atacou pouco, mas quando atacou exigiu bastante do Kaique e nosso paredão estava lá para fazer as defesas na lateral direita o Ednei na lateral esquerda o Iã aliás, já que eu falei das laterais, né só detalhando que o Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Água Santa e não esteve à disposição, nem esteve nem no banco de reservas volta no próximo Derby na zaga tivemos o Pedro Felipe ao lado do capitão Michel vamos lá para o meio campo Léo, que jogou muita bola mais uma vez ao lado do Patrick então uma mudança na volância ao Viverde saindo o Vitor André, entrando o Patrick fica indefinido ainda esse companheiro do Léo ali no meio, desde a saída do Pedro Lima os nomes têm se alternado do meio para frente o Alain aliás, o Alain se machucou no início do segundo tempo essa foi a notícia ruim da sexta-feira ótima recuperação ao Alain que não seja nada de grave, né camisa 10 do time, um dos caras, sempre falo aqui, né um dos caras de confiança do Lucas Andrade e ao lado do Alain, ali na frente o Arthur, como ponta esquerda mais uma vez, ele que é lateral esquerdo de origem Caô Santos, nome do jogo e na frente o Tales o Tales jogou como camisa 9 novamente, né de vez em quando ele joga como meia de vez em quando como centroavante e aí foi a vez, né, dele ganhar a vaga ali entre aspas, do Daniel, né na verdade o Caô Santos, quem ganhou essa vaga no time titular Caô entrou no lugar exatamente do Daniel mas o Caô não joga como centroavante quem jogou lá na frente, enfiado foi o Tales, tá então falei, né, que o Caô Santos ganhou essa vaga incrivelmente o Caô Santos, pelo menos nos últimos meses não vem sendo o titular absoluto desse Sub-20 do Palmeiras na minha opinião, de maneira equivocada eu sempre falo aqui nos últimos vídeos nas últimas rodadas, né, o Caô vem colecionando números importantíssimos nas últimas rodadas ele não foi, por exemplo, titular na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo, né, o Verdão perdeu nos pênaltis e o Caô entrou apenas no segundo tempo pra jogar alguns minutinhos e eu sempre atualizo os números do Caô Santos, né por exemplo, no Campeonato Paulista nos últimos seis jogos que ele disputou pela competição foram sete bolas na rede agora ele é o artilheiro do Palmeiras na competição com nove gols também chegou ao décimo primeiro gol na temporada, isso no período pós-Copinha, né então, ou seja, entre Libertadores, Paulista e Brasileiro ele tem onze gols só não tem mais gols que o Daniel, que tem doze então, diante de todos esses números a gente imagina que, pô pra quem não acompanha tanto a base que tá chegando agora no canal, por exemplo imagina que ele seja o titular absoluto não é, pelo menos não era, né acho que finalmente, depois dessa grande atuação no Derby ele possa ter credenciado essa vaga pra iniciar as próximas partidas bom, vamos lá então acompanhar os dois gols do Palmeiras só dizendo que, além dos dois gols do Cauã Santos no primeiro tempo, ó ele poderia ter terminado a primeira etapa com um hat-trick só isso, ó no finalzinho aí dos 45 minutos ele acertou uma bola na trave em cobrança de falta então, já pensou? ele faz um gol olímpico faz um gol de placa saindo de trás do meio campo e termina o primeiro tempo com um gol em cobrança de falta então, seria algo absurdo como já foi, né ele ter marcado dois golaços em poucos minutos num Derby então, vamos assistir esses dois gols do Cauã além do também bonito gol do David Cauã no final do jogo bora lá bom, vamos lá então mais uma goleada do Sub-20 do Palmeiras diante do rival na temporada e o placar foi aberto com um lindo gol do Cauã Santos gol olímpico só isso, no primeiro minuto de jogo o Cauã já marca essa pintura na casa do rival, né lá na fazendinha esse foi o décimo gol do Cauã na atual temporada, né nesse período pós-copinha o segundo gol também foi muito bonito também foi do Cauã a bola bateu no lateral esquerdo o Ian lá atrás foi um erro do ataque corintiano e o Cauã Santos aproveitou pra arrancar passar pelo zagueiro dar um toque bonito demais por cima do goleiro corintiano vocês vão ver no replay como o zagueirão Tomás acaba ficando na saudade comendo poeira esse foi o décimo primeiro gol dele na atual temporada o nono gol dele no Campeonato Paulista Sub-20 vamos lá com o gol do David Cauã, né ele entrou no lugar do lesionado Alan no início do segundo tempo e também marcou um bonito gol esse foi o primeiro gol do David Cauã no período pós-copinha ele que marcou um gol em janeiro na Copa São Paulo tá então, parabéns para as nossas crias da academia por mais uma vitória maiúscula no Campeonato Paulista da categoria a gente repete aqui, né traz novamente a informação pra vocês ficarem atentos quarta-feira que vem às quatro horas da tarde tem Palmeiras e Corinthians lá no estádio municipal de Santana do Parnaíba Verdão vai rumo aos 12 pontos agora na competição e vai também em busca de eliminar de vez o rival da competição, né Português e Água Santa brigariam daí pela segunda colocação do grupo relembrando Lusa e Água Santa se enfrentam ainda neste sábado os dois têm três pontos ganhos esse jogo o próximo derby agora vai passar também na TNT Sports canal aqui no YouTube tá então se você gostou do vídeo deixa o like aqui embaixo já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base comenta que é sempre muito importante fechou? tamo junto galera valeu até mais